Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Boa, boa, boteiro Boa, aqui, aqui, aqui Boa, boteiro, boteiro, boa, boa Boteiro, boteiro, boa Aí voa menina, a juma a zona mais Boa, boa, boa Boteiro, 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 boteiro Quatro meses. Fez ontem. Modelo, modelo. Boa, boa. O menino vai escapar um leitão aqui. Ei, mano, sossega não. Ganharam o mundo já, moça. Ó. O que é que pariu? Bateada, coño. Bateada, bateada, bateada. Óbvia. 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 Batera, vem Batera, vem. Batera, vai.